Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Analista que acertou alta de 45 mil por cento do AXS indica 5 criptomoedas abaixo de 5 reais que vão bombar no próximo ciclo de alta. Os retornos astronômicos no mercado de altcoins durante um mercado de baixa é um pouco ambiciosos demais. No entanto, este é o momento de identificar altcoins de qualidade abaixo de 5 reais que estão prestes a ter sucesso durante a próxima corrida de alta, aponta analista o bear market que assola o mercado de criptomoedas em 2022 parece que não vai cessar tão brevemente. Segundo aponta uma análise da Bitnex, tanto os dados on-chain como o sentimento do mercado medido, entre outros, pelas notícias e redes sociais, indicam uma continuidade do mercado de baixa. O interesse aberto em contratos perpétuos Bitcoin dobrou desde meados de abril. Em uma leitura, isto significa que mais volatilidade está a caminho, mas como olhamos historicamente para as trajetórias de preços do BTC, acreditamos que está no caminho certo em consonância com os mercados de baixa anteriores, afirma a empresa. A análise da Bitnex aponta que, neste cenário de baixa, os detentores de longo prazo continuam a comprar sempre que o BTC fica abaixo de 20 mil dólares, acumulando 500 mil Bitcoin nos últimos três meses, em forte contraste com as mãos mais fracas vistas pelos investidores de varejo e detentores de curto prazo. A questão permanece se estamos diante de um novo período de intensa volatilidade. Será que o mercado de criptoativos sairá de tal teste de estresse desacoplado de outros ativos de risco, ou como vimos até agora, amarrado a um passo fechado com eles, afirma. Diante deste cenário de incertezas, a Bitnex aponta que a perspectiva de longo prazo continua inalterada, ou seja, a tendência do BTC continua sendo de alta e o momento atual é apenas um ciclo de baixa que, assim que atingir seu fundo, irá impulsionar um novo ciclo de alta. Assim como a Bitnex, quem também acredita no potencial de longo prazo dos criptoativos é o analista conhecido como altcoin buzz e que é reconhecido por acertar a movimentação de várias altcoins, uma delas, o Axie Infinity. A XS Tickers Down R$ 57,63 que entre o ciclo de alta de 2021-2022 viu seu valor subir mais de 45 mil por cento. Segundo o analista, não adianta pensar em alta exponencial para nenhum criptoativo neste momento. Ele afirma que uma outra criptomoeda pode subir 100% mais, logo irá despencar pois o mercado está atualmente em um sentimento pessimista com a piora no cenário macroeconômico e o risco de uma grande inflação nos Estados Unidos e na Europa. Porém ele afirma que a baixa atual é justamente o melhor momento para investir em projetos que têm grande potencial de alta. Diante disso ele indicou 5 criptomoedas, que podem ser compradas com menos de 5 reais e que, segundo ele, podem apresentar grande valorização no próximo ciclo de alta, ou seja, quando o mercado começar a recuperar seu valor. Os retornos astronômicos no mercado de altcoins durante um mercado de baixa é um pouco ambiciosos demais, no entanto, este é o momento de identificar altcoins de qualidade abaixo de US$ 1 que estão prestes a ter sucesso durante a próxima corrida de alta de criptomoedas, aponta. Segundo ele, Bitcoin BTC Tickers Down R$ 102.678 e Ethereum ETH Tickers Down R$ 6.928 são ótimos e devem estar na lista de ativos de todos os investidores do mercado, mas ele acredita em especial em 5 criptomoedas de baixa capitalização e que podem explodir em uma novo cenário de alta. Em primeiro lugar na lista do especialista está Imutable X e MX, uma solução de Layer 2 voltada para games, NFTS e Metaverse construídos no Ethereum. A rede oferece confirmação de negociação instantânea e taxas de gás quase zero para mintagem e negociação de NFTS. A rede foi desenvolvida inicialmente para suportar o GameGods Unshining, porém seu sucesso de desenvolvimento e aplicação extrapolou o game e hoje vem sendo usada por uma gama de projetos e se tornou uma das principais blockchains de Layer 2 do mercado. Na segunda posição está a Oasis Network, ROSE, que é uma rede blockchain baseada em pose projetada para funcionar como uma plataforma de preservação de privacidade para finanças abertas. Oasis é um blockchain de camada base, como Ethereum ou Bitcoin, porém com um sistema para garantir a privacidade e com taxas de transferência de até mil transações por segundo, TPS. Já na terceira posição o analista destaca o Mina Protocol, Mina, que pretende ser um blockchain leve que mantém um tamanho constante de apenas 22 kilobits, independentemente de quantas transações são comprometidas com a rede. Esse tamanho deve permitir que qualquer pessoa opere um nó e ajude a proteger sua rede sem precisar de hardware e de computador sofisticado. Ao manter todo o blockchain menor do que a maioria das fotos em seu telefone, a Mina planeja superar os problemas de tamanho do blockchain que atormentaram outros projetos à medida que crescem. A criptomoeda nativa do Mina Protocol, Mina, é usada para facilitar as transações de rede e distribuir taxas entre os usuários. Na quarta posição está o Efinite, EFI, que é uma iniciativa da Engine e funciona como uma parachain na Polcado. Isso implica que a Efinite será uma das centenas de blockchains que podem se comunicar entre si devido à tecnologia de interconexão da Polcado, permitindo que desenvolvedores de outras parachains incorporem Efinite e NFTS em seu ecossistema, sabendo que também funcionarão em outras blockchains. Fechando a lista está outra parachain da Polcado da Monbeon, GLMR. A rede Monbeon possibilita que desenvolvedores com contratos inteligentes baseados em Solidite ou Vipere se tornem multicadeia e estendam sua influência no ecossistema Polcado. A blockchain da Polcado garante o compartilhamento contínuo de cargas de trabalho em uma nova camada. Por meio do Monbeon, os desenvolvedores podem portar seus DApps Ethereum existentes para o Polcado ou criar facilmente novos aplicativos descentralizados sem permissão, DApps, usando ferramentas familiares de desenvolvimento Ethereum. As ferramentas no Monbeon garantem que haja mudanças mínimas quando os DApps front-end são movidos entre as cadeias. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!